Salve galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Aproveitei que não tem ninguém aqui em casa e eu vou fazer o vídeo né Porque é difícil fazer vídeo quando tem alguém aqui em casa Então estamos começando mais um vídeo chave Entendeu? Vídeo chave Começou o FaiFai Desculpa, eu tinha que fazer essa piada Só quando liga a câmera pra começar a fazer vídeo, começa a passar carro na rua e... Desculpa se tiver barulho de carro aí, tá? Hoje eu vim fazer o Prickita Responde, onde eu respondo as perguntas que vocês mandam aí nos comentários Ou em algum outro lugar que eu achasse perguntas aí que vocês mandam E eu respondo Vocês assistem o vídeo e não mandam as perguntas O que custa mandar a pergunta nos comentários? Não custa nada gente, então manda aí pra nós Fazer mais vídeos, demorou? Antes de começar o vídeo eu vou pedir pra vocês deixar o like E vocês tem que deixar o like pro YouTube e mandar a notificação do vídeo pra vocês Porque se vocês não deixar o like, o YouTube não manda a notificação do vídeo Se inscreve no canal quem não é inscrito no canal pra fortalecer nós aí, tá ligado? Me siga no meu Instagram que tá aparecendo aí na tela e no meu Twitter Então vamos pro vídeo? Espera aí pra esse santo conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar se encontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Então a primeira pergunta do vídeo de hoje vai ser essa Brasil vai ganhar a Copa? Bom, eu tenho muita certeza que o Brasil vai ganhar a Copa Porque o Brasil tem jogadores foda É, o Brasil vai ganhar a Copa E já deixa aí no comentário o seu palpite pro próximo jogo Que... que eu não sei que dia que vai ser Mas deixa aí E pra você que não sabe quem são os jogadores do Brasil Vai tá aparecendo rápido aí na tela os jogadores do Brasil Próxima pergunta aqui nos comentários é Desafio você dar um susto na sua mãe Filho Bom Oxi Eu não consigo me assustar com nada, filha Ave mãe, a senhora não se assusta com nada Ai que cara feia E aí, preguita? E aí? Você pretende lançar um livro quando for famoso? Eu já sou famoso E eu já lancei um livro e eu pretendo lançar outro Agora Começou o Fai Fai? Então galera, esse daqui foi o vídeo Se você gostou se inscreva no canal Trolei o vídeo ainda não acabou Até parece que o vídeo ia acabar assim né Rápido Próxima pergunta Você já foi derrotado pela vida? Na moral Na moral Na moral mesmo Só hoje já fui derrotado pela vida umas 87 vezes E ó, tá cedo ainda Isso que dá ser tru... Próxima pergunta O que acontece se eu colocar fone de ouvido na tomada? Você escuta música eletrônica Começou o Fai Fai? Vamos ver se isso é verdade mesmo Calma aí Tomada aqui Oxi Próxima pergunta O que você acha de carro rebaixado? Na moral Eu acho foda Meu carro também é rebaixado Eu tenho medo de altura Então meu carro é rebaixado Eu vou mostrar ele pra vocês Vou mostrar o meu carro pra vocês Primeiro a gente tem que ir lá fora Onde que tá ele né Ué Cadê meu carro? Então vamos para a próxima pergunta Pela soma matemática dos valores Qual pesa mais? Um grão de chungo no valor de uma tonelada Ou uma tonelada de algodão? Na real Os dois pesa uma tonelada Ora ora Temos o Sherlock Holmes aqui Quais loucuras você fazia se hoje fosse o último dia da sua vida? Essa pergunta é muito interessante Porque se hoje fosse o último dia da minha vida Eu fazeria coisas que... Tipo eu ficava mais tempo com as pessoas que eu gosto Eu aproveitaria esse meu último dia de vida Entende? Então eu fazeria coisa que eu ia ficar feliz Já como é o meu último dia de vida Se eu não pudesse mais morar no Brasil Em qual país gostaria de viver? Bom, se eu não pudesse mais morar no Brasil Eu preferia morar em Mato Grosso Porque se eu não pudesse no Brasil Eu preferia Mato Grosso É isso, é Se você fosse presidente do Brasil O que você faria? Se eu fosse presidente do Brasil Eu faria primeiro Eu colocaria jogo de roda em todos os ônibus Eu rebaixaria todos os ônibus até o chão Que desafio é colocar gelo na calça por 10 minutos Bom galera, então vamos colocar o gelo na calça por 10 minutos Aqui a gente tem a calça E aqui o gelo Então vamos colocar o gelo na calça Começou o Fai Fai? Gelo na calça Entendeu? Trolei Então seus lindos Vamos para a próxima pergunta Você já foi enquadrado? Se eu já fui enquadrado? Eu já estou enquadrado E aí editor, estou enquadrado aí? Você já comeu formiga? Então, tá, calma aí Vocês estão vendo o tipo de pergunta que vocês estão mandando Se eu já comi formiga Lógico que já Você já roubou uma placa de rua? Não Mas eu queria, na moral Você sabe fazer mágica? Agora eu vou ensinar uma mágica para vocês Vocês podem ver que aqui eu tenho uma camisa normal Olha só Eu vou pegar ela E vou começar a puxar A puxar aqui por dentro Depois que passar tudo Você enrola tudo assim Assim Aí você tira Olha só o que eu vou tirar Então, gente Eu achei meu carro Mas não repara Que ele está meio Que ele está meio sujo Entendeu? Ele é alaranjado E vou mostrar para vocês Quanto ele é rebaixado Calma aí Aquele aqui Como vocês podem perceber Ele é elétrico Porque gasolina está muito cara Então ele é elétrico É Aro 20 Como vocês podem perceber Aro 20 Tem lanterna de LED Ó Ele é muito Muito rebaixado Ele é Praticamente Um dedo Do chão E esse É o meu carro Bom galera Esse aqui foi o vídeo E de novo Eu vou pedir para vocês Não se esquecer Por favor De mandar a pergunta Nos comentários Usa suas criatividades Eu sei que vocês tem bastante Ou não, né? Sei lá Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Me siga no meu Instagram No meu Twitter É nóis Valeu Valô E fui Tchau